Bom, meu, meu, de um que quer divear ele, eu vou puxar save aqui, pra poder setar o dive. Nola, como é que dá dive? Você precisa de big wave, igual a gente tem agora, e o cara precisa tá low, tá vendo? Exatamente isso que a gente precisa pra divear o cara, ele tem que tá low e tem que ter big wave, ó. Isso aqui é um setup de dive, ó. Perfeito. Perfeito. Tá vendo, ó. Isso aqui é um setup de dive, mano. Big wave, certo, pro cara não poder dar B. Porque geralmente eles são burros, não vão givear a torre. É, tem que deixar o cara low, então o cara tá low. Big wave, e é isso. E o jungle? É isso que precisa pra dar um dive, mano. Perfeito, perfeito.